Mais um som da cozinha do Pitch Niggas Oxford Studios Ivan Martins ainda três Pra todos os brothers Todas as damas Que amaram capelana My name is Pisa Hama Go U.A. O LEM é que eu é Já te falei mal Se comporta e mal E sofre as mal O LEM é que eu é Já te falei mal Se comporta e mal E sofre as mal Amorô, hui pavave Huina wagoni nananamane Qua estarei e naturo pare Amantosuanyare Amorô, hui pavave Huina wagoni nananamane Qua estarei e naturo pare Amantosuanyare E tu n'arei Que uera levi in katera Amorô, hui pavavele katera E tu n'arei Que uera levi pa e epau Huina kakua la camivinha Amorô, hui pavave Huina wagoni nanamane O LEM é que eu é O LEM é que eu é Deixar de falar e mal É se comporta e mal E sofre as mal O LEM é que eu é Deixar de falar e mal É se comporta e mal E sofre as mal MAPIORI MAPIORI MARMÉ COCUMA NÃO MENÉ SABES QUEM O UNIVERSO ESTÁ VIRADO O PLANETA ESTÁ MUTADO TOME CUIDADO VOCÊS NÃO ESTÃO PREPARADO RÁ GO FAZ MAL ISSO FAZ MAL ISSO FAZ MAL ISSO FAZ MAL SABESSA LA SABESSA SUFIDOM MISA AMA NA MENÉ VAZ MAL ISSO FAZ MAL ISSO FAZ MAL ISSO FAZ MAL SABESSA LA Sabe essa Sufidão Me sa amar Ué, mediu é Deixa de falar e malé Se que eu contar e malé Isso faz mal Ué, mediu é Deixa de falar e malé Se que eu contar e malé Isso faz mal Ué, mediu é Deixa de falar e malé Se que eu contar e malé Isso faz mal Ué, mediu é Deixa de falar e malé Se que eu contar e malé Isso faz mal Se que eu